O programa Saber Direito desta semana é com o professor Vitor Cricor Guioc-Gian. O curso é sobre direito tributário. Se tiver dúvida sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Vitor Cricor Guioc-Gian, eu sou advogado militante na área do direito tributário e estou aqui para tratar com vocês sobre o tema da limitação ao poder de tributar. Nós vamos tratar temas ligados ao não pagamento de tributo, relacionado principalmente aos limites que o fisco pode estabelecer aos contribuintes. Esses limites são voltados principalmente ao poder de fiscalizar e o poder de arrecadar tributos. O nosso tema será relacionado a casos práticos. Então, eu vou dar para vocês casos práticos, sempre ligando os casos práticos à teoria. Então, nós vamos partir sempre de um caso prático, dando exemplos e depois fazendo o estudo desse caso prático. Vamos ao primeiro caso. Vamos imaginar que nós temos uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, que é contribuinte de impostos. Essa empresa deixou de pagar, por qualquer motivo, o tributo do ICMS. Não estou aqui adentrando no tema se a empresa praticou fraude ou não, se ela tem alguma restrição em relação a crimes tributários, ou se ela atuou em situações de dissimulação de conlui, que esse é um tema que vai ser tratado depois. Nós estamos tratando especialmente daquela empresa que realmente não teve condições de arcar com os tributos de um, dois ou três meses que seja. A questão é, se você tiver uma empresa que recolhe tributos normalmente e deixa de pagar, nós temos algumas situações jurídicas envolvendo esse tema. Eu quero tratar com vocês, em especial, se a empresa que simplesmente deixou de pagar tributos pode ou não ter uma atividade cessada. Eu digo isso porque a empresa que deixa de pagar tributos, ela tem uma dívida, por exemplo, com o Estado-membro. Aqui eu já estou adentrando no tema, especialmente no caso prático, em que uma empresa deixa de pagar o ICMS, e ela deixa de pagar esse ICMS por um ano. Vamos, então, ao caso prático. Então, nós estamos tratando de uma dívida fiscal, em que uma empresa deixou de pagar, deixou de recolher o ICMS aos cofres públicos. Pode essa empresa deixar de funcionar? Ou seja, o fisco tem meios de cobrar essa dívida que não seja a limitação ao funcionamento da empresa? Essa questão é importante porque nós sabemos que o fisco tem diversos meios de cobrar esse crédito tributário. Entre eles, nós temos a execução fiscal, que nós vamos tratar já, e nós temos a inscrição em dívida ativa, que precede essa execução fiscal. Eu quero falar agora de uma situação diferente. Vamos supor que, por conta de dívidas tributárias, o fisco limite a empresa de emitir alguns documentos fiscais. Eu quero explicar por que esse caso é importante. A empresa, quando ela opera, ela precisa emitir documentos fiscais. Então, eu estou tratando de nota fiscal, estou tratando de conhecimento de transporte para uma transportadora. Todos esses documentos que eu vou embasar a operação da empresa. Por quê? Se ela não tem documentos fiscais, se ela não pode emitir documentos fiscais, ela não pode operar. Por quê? Nós sabemos que uma das obrigações acessórias, uma das obrigações tributárias acessórias, é a emissão de nota fiscal. Essa nota fiscal vai embasar uma obrigação tributária principal. Eu gostaria, então, de chamar, nesse contexto, a primeira pergunta. Como se constitui o crédito tributário? Interessante a pergunta do telespectador. Nós temos situações que o legislador recortou das situações fáticas para fazer incidir a norma tributária. Estou tratando, especialmente, do chamado fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária, normalmente, é aquela situação em que o legislador recorta, dê um comportamento dos contribuintes para que nele faça incidir a hipótese normativa, ou seja, a obrigação tributária. Nós temos o Código Tributário Nacional, que ele traz o que significa esse fato gerador. Nós sabemos que, dentro do Código Tributário Nacional, algumas situações podem significar diversos critérios relacionados, principalmente, ao que nós denominamos de regra matriz de incidência tributária. A regra matriz de incidência tributária, ela tem alguns critérios que eles devem ser preenchidos, ou seja, eles devem estar previstos na norma para que a norma faça os seus efeitos jurídicos. Ou seja, estamos tratando aqui de situações que o legislador recortou das situações fáticas para que a norma possa incidir. Vamos ao que prevê o artigo 114 do Código Tributário Nacional. Fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Pois bem, o artigo 114 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador, então, é aquele necessário para que haja uma obrigação principal. Em seguida, nós vamos ler, então, o artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Ele diz que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, que é aquele que nós acabamos de tratar. E tem por objetivo o quê? E esse é um ponto interessante para nós solucionarmos a questão do telespectador. Ele tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Da ocorrência do fato gerador, então, surge a relação jurídica tributária. Nós sabemos, e relembrando, então, a teoria da obrigação, nós sabemos que não há como, então, existir um credor sem uma obrigação tributária e sem um devedor. Pois bem, nós temos, então, um fato gerador que fez surgir uma obrigação tributária, que significa o quê? A relação entre credor e devedor convergindo sobre um objeto, sobre uma prestação. Essa prestação, como nós estamos tratando de obrigação tributária, a prestação envolve o recolhimento de um valor aos cofres públicos. Então, isso responde à pergunta do telespectador de como se constitui o crédito tributário. Nós temos a recolhência do fato gerador. Esse fato gerador vai ocorrer a obrigação, a relação jurídica entre o credor e o devedor convergindo sobre um objeto, que é a prestação pecuniária, no nosso caso aqui. Essa obrigação tributária, nós sabemos, ela ocorre por um ato específico, um ato que nós chamamos de lançamento tributário. O lançamento tributário, ele tem características especiais que o Código Tributário Nacional prescreve. Vamos ler o que prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ele vai dizer, o artigo 142, que o lançamento, ele é entendido como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Então, essa é uma das funções do lançamento tributário. Ele vai verificar a ocorrência ou não do fato gerador, que é aquele previsto em lei para incidência da norma. Vamos, então, ao exemplo que nós estamos tratando. Vamos supor que um sujeito A ofere determinada renda no ano-calendário de 2013. Ele afiriu determinada renda, teve acréscimo patrimonial no ano de 2013 e vai fazer a sua declaração no ano seguinte, que é no ano de 2014, que é como se normalmente faz a declaração de imposto de renda da pessoa física. Esse acréscimo patrimonial surgiu uma obrigação, ou seja, surgiu uma obrigação de pagamento ao fisco de um determinado valor. Temos, então, nesse caso concreto, a união como sujeito ativo dessa relação jurídica, o contribuinte que teve o acréscimo patrimonial como sujeito passivo da obrigação tributária, convergindo sobre uma prestação, sobre esse valor a ser recolhido aos cofres públicos. Então, daí, nós temos a relação jurídica tributária que fez incidir a norma, o fato gerador previsto anteriormente, para que haja, então, o lançamento tributário. E aí, então, nós respondemos à pergunta do telespectador. Vamos, então, continuar ao nosso caso concreto, principalmente em relação ao não pagamento de tributos e as consequências que isso pode gerar. Vimos, então, como surge a obrigação tributária, vimos de onde vem o crédito tributário, segundo o Código Tributário Nacional, e vimos também que daí surge a obrigação de recolher aos cofres públicos e determinar a quantia em dinheiro. O não pagamento de dívida. Vamos seguir o exemplo que nós tratamos, só para que o telespectador possa entender melhor o que significa isso. Vamos supor que o contribuinte não recolha aos cofres públicos aquela quantia de imposto de renda que nós tratamos agora há pouco. Qual é o procedimento que o Fisco pode adotar para a cobrança desses valores? O Fisco vai poder fazer algo que se chama inscrição em dívida ativa. O que significa a inscrição em dívida ativa? O Estado tem o poder de inscrever os seus créditos tributários em dívida ativa para que daí surja a possibilidade de cobrança judicial. Essa cobrança judicial se justifica pela previsão do Código de Processo Civil, em especial do seu artigo 585. O artigo 585, ele vai dizer, e eu leio o artigo, são títulos executivos extrajudiciais, nós estamos especialmente no inciso 7, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Daí, então, surge o poder de o Fisco executar esse crédito. Inscrito em dívida ativa, então, surge a possibilidade de o Fisco ajuizar uma ação de execução. Mas a ação de execução do Fisco não é uma ação qualquer. É uma ação que tem uma legislação especial, ou seja, alguns privilégios dados ao Fisco para poder executar os créditos que surgiram dessa inscrição em dívida ativa. Esse é o que nós denominamos a regra da especialidade. O que significa a regra da especialidade? Nós temos que os códigos de processo civil, ele prevê ali a execução de títulos extrajudiciais. Só que o Fisco, por ter uma situação, um tratamento especial pela legislação, ele tem uma lei própria, ele tem uma legislação própria, que é a tal da lei de execução fiscal. Eu me refiro à lei 6.830, de 80. Repito, estou tratando a lei de execução fiscal, especialmente a lei 6.830, de 80. Essa lei, segundo os artigos 1º e 2º, ela diz que o Fisco vai poder cobrar os seus créditos, e não só o Fisco, a lei é um pouco mais extensa nesse aspecto, mas como nós estamos tratando especialmente do crédito tributário, mas a gente vai tratar da execução da dívida ativa da União. Então, diz lá o artigo 1º, que a execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, e respectivas autarquias, será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, temos aí que a lei da especialidade, a regra da especialidade, perdão, diz justamente isso. Vai se aplicar a lei de execução fiscal, e caso não se aplique ou não haja previsão específica daquela situação, subsidiariamente aplica-se o Código de Processo Civil. Vamos ver o que trata o artigo 2º da lei de execução fiscal. O artigo 2º vai tratar do que constitui a dívida ativa. Então, ele diz, constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária, que é o que tratamos há pouco, na lei 4.320, com as alterações posteriores, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração no controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Pois bem, vimos como se constitui o crédito tributário, vimos que há uma obrigação tributária, dessa obrigação surge um crédito e um débito, desse crédito e débito surge uma relação jurídica tributária constituída pelo lançamento tributário. O lançamento tributário, então, identifica, no mundo jurídico, a existência da obrigação tributária principal. Disso decorre, eventualmente, um não pagamento. Caso o contribuinte não pague esse imposto, vai surgir, então, a execução fiscal. Como que surge essa execução fiscal? A inscrição desse crédito tributário em dívida ativa, esse crédito tributário escrito em dívida ativa, será cobrado por meio de uma execução, que, como vimos, é a execução fiscal, que tem a legislação própria na Lei nº 6.830, de 80. Pois bem, vamos voltar ao nosso caso concreto? Eu quero tratar, especialmente, agora já chegando no caso, de uma autorização que o fisco estadual imprime às empresas que exploram atividade econômica. Estou me referindo, especialmente, à autorização de impressão de documentos fiscais. Nós sabemos que hoje há tendência, e essa tendência nacional, de que não mais haja documentos fiscais físicos. Esse exemplo vai tratar da autorização para impressão de documentos fiscais, quando esses documentos fiscais eram realmente impressos, e hoje ainda nós temos alguns documentos fiscais que ainda são impressos. Então, ainda cabe esse exemplo na situação atual. Para que a empresa possa emitir documentos fiscais, emitir notas fiscais, ela precisa de uma autorização do fisco para essa impressão. Então, como funciona isso na prática? A empresa vai lá, entra no sistema dela, normalmente hoje já é eletrônico, ela pede determinada quantidade de documentos fiscais, e o fisco, por meio de um ato administrativo, autoriza ou não essas emissões, e ele autoriza, ele pode limitar a quantidade de emissão de autorização para esses documentos fiscais. Pois bem, aqui, o caso em especial, nós podemos tratar ou do indeferimento dessa autorização de impressão para documentos fiscais, ou nós podemos tratar da limitação em termos de quantidade, porque a limitação da quantidade pode sim interferir na administração da empresa, na administração do contribuinte. Por quê? Para operar, o contribuinte necessita emitir notas fiscais, emitir conhecimento de transporte, e emitir alguns outros documentos fiscais. Se há limitação, e se essa limitação é significativa, o fisco estaria interferindo um pouco na atividade da empresa. Esse é especialmente o tema que a gente vai tratar nessas aulas do curso. Qual que é o limite que o fisco tem em interferir na atividade da empresa? Porque se ele limita essa emissão de documentos fiscais, ele está ou não extrapolando os limites que ele tem para a cobrança do crédito tributário? Como nós vimos há pouco, o fisco tem alguns instrumentos para a cobrança do crédito tributário. Então, ele vai inscrever em dívida ativa, ele vai ajuizar a ação de execução fiscal, e essa ação de execução fiscal tem uma série de privilégios que o fisco pode adotar para buscar a satisfação dos seus créditos tributários. Pois bem, vamos supor então, voltando ao caso, que haja esse indeferimento para autorização de impressão de documentos fiscais. Por que pode surgir esse indeferimento? Nós sabemos que existem algumas legislações, legislações estaduais, em especial, que podem limitar essa autorização de impressão de documentos fiscais por conta de dívidas tributárias. Essas dívidas tributárias podem estar inscritas em dívida ativa, porém, a sua exigibilidade pode não estar suspensa. Nós sabemos que os créditos tributários, eles podem, segundo o artigo 151 do Código Tributário Nacional, ter a sua exigibilidade suspensa. Há lá um rol de situações em que o fisco tem a garantia do crédito tributário nacional. Então, o crédito tributário, ele deve ser, ele pode ter a suspensão da sua exigibilidade. Esse é um caso que não há a suspensão da exigibilidade. O contribuinte tem a dívida, ele pode ter essa dívida inscrita em dívida ativa e até em execução fiscal já em andamento, só que ele não garantiu essa dívida. Ou seja, não há qualquer causa que suspenda a exigibilidade do crédito tributário. O fisco, então, pode, segundo nós vamos ver aqui no caso concreto, limitar a impressão desses documentos fiscais. Vamos ao caso em especial. Estamos tratando do recurso especial número 296-348. Repito, é o recurso especial 296-348. Esse é um caso em que a empresa possui dívidas, porém, essas dívidas tributárias não estão garantidas. Ou seja, não há suspensão da exigibilidade dessas dívidas. Essa é a situação em que a empresa, por continuar a sua operação e por continuar a exploração da sua atividade econômica, necessita, por óbvio, da autorização para que ela tenha a impressão desses documentos fiscais e continue operando. Vamos à emenda do caso. Esse recurso especial, ele tem como relator Minas Francisco Peçanha Martins e foi publicado dia 24 de novembro de 2003. Vou ler a emenda para todos, então. Processo civil, recurso especial, mandado de segurança, fornecimento de AIDF, que é a abreviação da autorização de impressão de documentos fiscais. Recusa abuso de poder, violação ao artigo 1º da Lei nº 1533, de 51, inocorrência. E aí vou ler a parte interessante. Constitui abuso de poder a negativa de autorização para impressão de documentos fiscais indispensáveis à atividade do contribuinte, utilizado como meio coercitivo para pagamento de tributo. O STJ entendeu, nesse caso concreto, que é uma medida coercitiva impedir a atividade da empresa, ou seja, impedir a emissão de documentos fiscais, por conta da existência de dívidas tributárias. Vamos a um outro caso, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de número 173, dígito 6, do Distrito Federal. Essa ação teve como relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e ela foi publicada dia 20 de março de 2009. Vamos à emenda. Normas que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à aquitação de créditos tributários. Caracterização específica como sanção política. Ação conhecida. O interessante desse caso é nós mencionarmos que esse tipo de prática é conhecido pelo Supremo Tribunal Federal como uma coerção com uma sanção política. Nós estamos tratando de casos em que, por conta de dívida, a empresa pode parar de operar. Então, o Supremo, e aí eu vou ler um pouco mais do Acórdão, ele decidiu que, nesses casos em especial, há a coerção, ou a cobrança por vias oblíquas, do crédito tributário. Então, diz o ministro, caracterização de sanção política, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte por vias oblíquas ao recolhimento do crédito tributário. Essa corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais, previsto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, a violação ao devido processo legal substantivo. O que é o devido processo legal substantivo? Diz o ministro, falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários. E a violação do devido processo legal manifestar no direito de acesso aos órgãos do executivo ou do judiciário, tanto para o controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para o controle do próprio ato que culmina na restrição. Quero tratar agora dos argumentos constitucionais tratados nos dois casos, tanto no caso em que o Supremo Tribunal julgou pela ação direta de inconstitucionalidade 173 pela inconstitucionalidade desse tipo de cobrança, tanto no caso em que o STJ também decidiu no mesmo sentido. Alguns artigos da Constituição Federal vale a pena serem mencionados. Vou tratar do artigo 1º, 3º, 5º, inciso 13, 170, caput e inciso 2 e o parágrafo único do artigo 170. Vamos a eles, então, rapidamente. O artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa e um desses fundamentos, segundo o inciso 4, é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, aí já temos alguns argumentos que a Constituição Federal protege ou busca proteger. E, claro, os tribunais superiores, especialmente o Supremo, como guardião da Constituição Federal, manteve essa proteção. O artigo 3º vai tratar os objetivos fundamentais da República Federativa, em especial a garantia, garantir o desenvolvimento nacional. Então, eu vou tratar do artigo 5º, inciso 13, que ele trata da proteção da livre iniciativa e da valorização do trabalho. Vamos ao que diz o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O artigo 170, ainda tratando da proteção da livre iniciativa, fala que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme digitamos a justiça social, observados os seguintes princípios. Um deles é o princípio da livre concorrência. O parágrafo único diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização dos órgãos públicos. nós temos ainda o artigo 193 que ele diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. O artigo 219 todos da Constituição Federal trata que o mercado interno ele integra o patrimônio nacional. Pois bem, vimos que neste caso o STJ e o STF entenderam que há a impossibilidade de tolher a atividade da empresa para fins de cobrança de tributo. Isso porque o Fisco em todas as suas férias seja a União dos Estados do Distrito Federal e os municípios ele tem um rito próprio para a cobrança de créditos tributários que não significa necessariamente tolher a atividade da empresa ou seja o fechamento das portas do contribuinte. Há um conceito aqui de sanção política do ministro Joaquim Barbosa que vale a pena transcrever aqui. Entende-se por sanção política a restrições não razoáveis e esse é um ponto interessante que nós vamos tratar nessas aulas ou seja a restrição não razoável ou desproporcional ao exercício de atividades econômicas ou profissionais lícitas utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributo. Essa definição do ministro Joaquim Barbosa está no recurso extraordinário 550-769 repito estou tratando o recurso extraordinário 550-769 que será um dos casos tratados aqui no nosso curso. Vamos então à pergunta a segunda pergunta do telespectador. As empresas devem pagar seus impostos para financiar o Estado e a sociedade em geral. A decisão do Supremo incentiva o inadimplemento de impostos? Com a primeira visão nós podemos dizer que o Supremo e o STJ estão com esses julgados incentivando o inadimplemento das empresas especialmente no pagamento de impostos e tributos. nós sabemos que a atividade econômica ela é livre como nós podemos observar pelos artigos da Constituição Federal que nós tratamos. Não se trata de incentivar o inadimplemento se trata sim de impedir aqui e então com limitação ao poder de tributar que o fisco possa fechar o estabelecimento empresarial porque se ele impede a emissão de nota fiscal no caso em especial ele acaba tolhando as atividades da empresa e essa não é uma das previsões da legislação em termos de cobrança de crédito tributário. Nós sabemos como já vimos que existe a lei de execução fiscal para que esses créditos sejam cobrados ou seja existe um rito próprio para a cobrança de dívidas tributárias e não a previsão ou a Constituição não ressalva esse tipo de atuação do fisco em impedir a operação da própria empresa. Quero tratar também com vocês algumas súmulas que o Supremo Tribunal editou relacionadas a isso. São casos que nós vamos tratar no curso mas que eles serviram de entendimento e de precedente para os julgados que nós tratamos. O que é a súmula? A súmula é a repetição de entendimentos dos tribunais para determinados casos concreto. A súmula então ela resume o entendimento que o tribunal adota para resolver um caso em específico. Ela surge quando o tribunal tem a demanda de diversos julgados naquele mesmo sentido e então ele resolve editar essa súmula. Nós vamos tratar de algumas fúmulas do Supremo Tribunal Federal que são muito utilizadas como fundamento nas decisões que nós tratamos e em outras que virão adiante. Eu me refiro a súmula 70 323 547 do Supremo Tribunal Federal. Vamos a elas. A súmula 70 diz que é inadmissível a interdição de estabelecimento como um meio coercitivo para a cobrança de tributo. Ela é muito utilizada nesse tipo de decisão. A súmula 323 diz que é inadmissível a apreensão de mercadoria como um meio coercitivo para pagamento de tributo. E a súmula 547 diz que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândricas e exerça suas atividades profissionais. Então, basicamente, nós vimos que no primeiro caso que nós tratamos, a autorização para impressão de documentos fiscais não pode ser limitada ou mesmo denegada pela autoridade fiscal simplesmente porque ela tem dívidas tributárias, ou seja, simplesmente para a cobrança de dívidas tributárias por uma via oblíqua, por uma via de sanção política. Vamos agora tratar de um segundo caso. Esse segundo caso é interessante porque alguns estados e aí de novo tratando do ICMS, eles têm um regime especial de apuração e recolhimento de tributo quando a empresa deve para o fisco. Há algumas situações em que o fisco faz a aplicação de um regime especial para as empresas que tem dívidas para com o estado. Esse regime especial nós vamos tratar mais adiante o que ele pode fazer e o que significa esse regime especial. Antes eu quero tratar rapidamente do ICMS apenas para relembrarmos que tributo é esse. O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O ICMS tem como sujeito ativo o estado ou o distrito federal que é aquele que pode legislar sobre a matéria ou mesmo cobrar os seus créditos. Ele pode ser seletivo dependendo da situação e ele tem como princípio básico da seletividade a essencialidade ou seja quanto mais essencial aquele determinado produto menos se taxa ou menos se cobra o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ele trabalha também com o princípio ou uma técnica da não cumulatividade em que a apuração do ICMS vai ser mediante crédito e débito. Ou seja aquilo que o contribuinte utiliza como insumo em suas entradas em suas compras poderá ser utilizado como crédito para o pagamento das suas saídas. tudo o que a empresa vender ou tudo o que a empresa prestar de serviço a depender da sua exploração da atividade econômica poderá ser compensado com alguns insumos utilizados na prestação de serviço ou na sua atividade comercial. Essa apuração muda um pouco quando nós tratamos do simples nacional. As empresas em geral elas têm três regimes de tributação em relação ao lucro que nós podemos classificar como lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. O simples nacional ele é tratado na lei complementar 123 de 2006. Repito o simples nacional ele vem previsto na lei complementar 123 de 2006. E o que significa basicamente esse simples nacional? Significa que a tributação será tributação única como se fosse um tributo único. Todos os tributos incidirão em uma alíquota única. Essa legislação trata de alguns percentuais gradativos de acordo com o faturamento, de acordo com a receita da empresa para que ela se enquadre em um determinado patamar. Esses patamares vão tratar das alíquotas que a empresa deve pagar de imposto. Aqui a gente tem apenas um exemplo. Vamos supor que uma empresa tenha receita anual de 2 milhões. Ela vai ter uma tributação por uma alíquota fixa de 10,04%. Ou seja, todos os tributos incidentes na operação vão estar aí nesses 10%. E serão divididos de acordo com a competência de cada ente federativo. Nesse caso, ela pagaria 200 mil e 800 de tributos. Esse regime simples nacional tem como específica qualidade a facilidade para a apuração de tributos e o pagamento. O limite anual para que a empresa se enquadre no simples é de 3 milhões e 600 segundo novas alterações. Nós temos inclusive, além do simples nacional, o regime do lucro real e o regime do lucro presumido. Então, rapidamente, o lucro real vai se pautar na contabilidade da empresa. Ou seja, a empresa vai apurar as suas receitas, ela vai apurar os seus custos e as suas despesas e dessa diferença ela vai ter o lucro. Isso é importante porque quando nós tratamos de lucro real e de lucro presumido, a apuração do ICMS é diferente. ou seja, não há aquela apuração de crédito e débito quando nós tratamos de simples nacional. O simples é simplesmente a aplicação do percentual em cima do faturamento ou da receita. Quando nós estamos diante do lucro real e do lucro presumido, nós vamos verificar que aí sim incide aquela máxima da não cumulatividade. Ou seja, a empresa vai apurar os seus créditos de acordo com os insumos e de acordo com o que ela teve de custos e despesas. Ela vai apurar os seus débitos de acordo com o que ela vendeu, ou seja, de acordo com a saída da empresa. E aí então vê se há uma diferença a pagar ou se há acumulação de crédito. Pois bem, vamos voltar aqui ao nosso caso concreto. Estamos diante de uma empresa que deve ICMS e que por dever o ICMS é sujeito a um regime especial de recolhimento e de apuração de tributo. Como que funciona esse regime? A regra geral de apuração do ICMS é de que a apuração mensal vai ser apurada e vai ser paga no segundo mês subsequente a apuração. Essa é a regra geral. Pois bem, o que esse regime especial pode significar? Mudança no pagamento do ICMS. Ou seja, não mais a empresa pode apurar como na regra geral a apuração mensal e o pagamento para o segundo mês subsequente a apuração. Esse regime especial pode significar, por exemplo, de que o pagamento será feito no terceiro dia útil ao mês subsequente a apuração. Ele pode chegar a apuração diárias, ou seja, o tributo será apurado todos os dias e deve haver o recolhimento nesse dia, que é o chamado negócio a negócio. Ou mesmo o pagamento ou apuração antecipada. Isso, claro, que dificulta a operação da empresa. Por quê? Se nós tínhamos antigamente uma apuração mensal em que o pagamento seria apenas no segundo mês subsequente, nesse caso nós teríamos então uma apuração diária que dificultaria o andamento natural da atividade empresarial. Os regimes especiais podem ainda significar na denegação da emissão de documentos fiscais. Ou seja, como uma última alternativa, e aí dependendo do critério de razoabilidade da própria autoridade fiscal, ela pode negar a impressão de documentos fiscais ou negar a própria emissão de documentos fiscais. Como nós já vimos no primeiro caso, isso pode significar então o fisco tolher a atividade da empresa. se o fisco faz uma atividade dessa, ele está novamente interrompendo a atividade normal da empresa, levando às vezes a empresa a fechar suas portas. O caso que nós vamos tratar aqui é justamente o caso do regime especial de ICMS em que o fisco por conta de dívidas que a empresa tenha faça com que a empresa apure seus tributos nessa modalidade. vamos então aqui a terceira pergunta do telespectador. No caso de regime especial de controle e pagamento de ICMS a empresa continua operando. Qual é o entendimento dos tribunais nesse aspecto? O STJ e o STF têm entendido de que não há possibilidade de o fisco interferir em algumas situações para que a empresa não possa operar ou que ache dificuldade que a empresa continue com a operação normalmente. Vamos então verificar um caso em especial que é o recurso especial 1236 622. Repito, recurso especial 1236 622 que foi publicado em 2012 dia 16 de março. Eu vou ler a emenda. Tributário recurso especial ICMS regime especial de controle de fiscalização imposição em face de reiteradas infrações tributárias possibilidade legitimidade das obrigações impostas pelo fisco juízo de razoabilidade necessidade. Vamos entender esse caso e aí eu volto então ao próprio julgado do STJ. O STJ ele já decidiu pela ilegitimidade do recurso do regime especial ao fundamento de que ele representa uma coação ilegítima para o pagamento de tributos. Mais recentemente o STJ tem entendido e aí evoluindo um pouco na matéria de que essa imposição do regime especial dependendo do caso pode demonstrar na incidência da infração tributária como um meio inerente ao poder de polícia e necessário à administração pública. Ou seja, aquelas situações em que o contribuinte realmente deve e por diversas vezes pratica a infração tributária o STJ tem entendido que ele pode sim o físico atuar com o poder de polícia. Esse poder de polícia deve ser limitado pelo princípio da razoabilidade e pelo princípio da proporcionalidade. E aí eu leio o trecho do julgado. Desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários para esse mistério o físico já possui os meios próprios. É interessante verificar aqui no julgado do STJ de que o juízo de razoabilidade ele vai balizar a aplicação ou não desse regime especial. E aí conclui então o julgado assim cabe ao tribunal de origem decidir no caso concreto se cada uma das aludidas restrições constituem obstáculo desarrazoado que inviabilize o prosseguimento das atividades da empresa fiscalizada ou se apenas são necessárias a prevenção de novas infrações tributárias. O STF tem outro julgado que é o agravo regimental no agravo de instrumento número 529106 dígito 1 de Minas Gerais repito então o agravo regimental no agravo de instrumento número 529106 dígito 1 da relatoria da ministra Ellen Grace esse julgado foi publicado em 2006. Diz ela então esta corte orientou-se no sentido de que o regime especial do ICMS mesmo quando autorizado em lei impor limitações das atividades comerciais do contribuinte com violações aos princípios da liberdade de trabalho e do comércio ao princípio da livre concorrência constituindo-se então forma oblíqua de cobrança de tributo por meio então do que ela diz aqui de execução política traz então os precedentes das súmulas que nós tratamos há pouco que são as súmulas 70 323 e 547 para então decidir nesse sentido temos então um outro julgado que é um agravo regimental no recurso extraordinário número 567 871 de Sergipe dessa vez da relatoria da ministra Carmen Lúcia esse julgado foi publicado em 2011 e ele diz que ICMS regime especial de fiscalização ofensa aos princípios da liberdade de trabalho e do comércio e da livre concorrência e ela traz aqui os precedentes há então um outro julgado do Supremo Tribunal Federal que é o recurso extraordinário 231 543 dígito 0 do ministro e o malgavão esse um pouco mais antigo publicado em 1999 em que a emenda diz o seguinte tributário regime especial de recolhimento de ICMS instituído pela lei mineira orientação firmada pelo plenário do Supremo quando do julgamento do recurso especial 155 452 de que o regime especial de ICMS mesmo quando autorizado em lei impõe limitações à atividade comercial do contribuinte em violação então à garantia do princípio da liberdade de trabalho conforme verificamos então há alguns princípios em que o Supremo Tribunal Federal e o STJ utilizam para balizar se há a legalidade da aplicação desse regime especial nós vamos verificar então que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não aplicação do regime especial ainda que previsto em lei e o STJ decidiu que o regime pode sim ser aplicado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem sempre ser aferidos no caso concreto o interessante desses princípios que nós vamos tratar na aula seguinte é que o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade eles devem sempre ser tratados no caso concreto então o julgador o operador de direito não pode de antemão dizer o que significa a razoabilidade para aquele determinado caso concreto ou seja o princípio da proporcionalidade e razoabilidade devem sempre ser aplicados ao caso concreto levando em conta os bens jurídicos em jogo para que haja essa aplicação proporcional ou seja essa aplicação razoável então nós verificamos nessa aula dois casos em especial o primeiro caso é da autorização de impressão de documentos fiscais em que o fisco aplica a limitação ou denega essa autorização para que a empresa possa ter documentos fiscais e portanto operar nós verificamos que essa limitação ela não é autorizada pelos tribunais ou seja os tribunais têm entolhido esse tipo de prática pelo fisco por conta da mera existência de dívida ou seja o mero inadimplemento de impostos não pode significar que é o fechamento das empresas ou seja o contribuinte não pode parar de operar simplesmente porque ele deve impostos deixando de lado as atividades criminosas e as atividades de simulação e prática de fraude verificamos então que os tribunais têm usado como fundamento a súmula 70 323 e 547 ou seja essas súmulas vão dizer novamente de que não pode o fisco pelo mero nem de implemento de tributo tolerar as atividades da empresa esse tipo de atuação também foi verificado no caso do regime especial de recolhimento de impostos especialmente no regime especial do ICMS verificamos também que o regime especial foi declarado como indevido ou seja os tribunais também têm admitido a inaplicabilidade do regime especial pelo mero inadimplemento de tributos com isso nós verificamos que os tribunais têm como critério a razoabilidade para aplicar ou não determinada penalidade ao contribuinte então esses são os casos tratados nessa aula e na próxima aula nós trataremos outros casos relacionados a sanções políticas até a próxima aula se tiver dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br